Vamos a essa então galera, começando mais uma luta da nossa competição premium. De um lado agora temos aí o Batoré jogando de arqueiro e do outro lado o Miley jogando de domadora. Vamos lá, começa o primeiro round. A Miley vai por enquanto usando ali as estruturas para se defender. Temos a primeira fechada, a Miley defende ali tranquilamente. Ela vai fazendo uma rotação de movimentação ali segura por enquanto. O Batoré vai fazendo o que pode, a Miley vai chegando perto finalmente, vai conseguindo se aproximar. O Batoré vai tendo dificuldade para manter a distância, a Miley só precisa de um grabzinho, provavelmente o burst da domadora vai ser o suficiente para finalizar o arqueiro com um combo só. Ela dá o engage agora, vai para cima novamente ali em super armadura. O Lobo vai chegando perto junto. Temos ali o Lobo jogando no chão e aquele trabalho em equipe sensacional. A Miley ficou ali só chamando atenção, desviando ali o raciocínio do arqueiro. O Lobo chegou dando aquela patada na cara do menino. E a Miley já estava ali prontinha para dar o follow-up. O Lobo vai chegando como quem não quer nada. Lá vem mais uma agarrada e o grab chegou. É a sequência, não tem mais o V agora, vai ser fatiado. E a vitória da Miley chega. 1x0 aí para a Miley. Vamos ver aqui o primeiro momento aqui. O Batoré estava ali desviando. O Lobo está ali como quem não quer nada, tranquilão. De repente o Lobo chega e... Meu Deus. Esse Lobo é muito vacilão. Muito bem, galera. Vamos aí para mais um round. Por enquanto, 1x0 para a domadora. Temos ali a Miley. Agora chega ali com a rigidez já implacável. Um dano absurdo em cima ali do arqueiro, que é forçado a utilizar o escape logo nos primeiros segundos da partida. Mais uma vantagem para a Miley. A Miley agora de novo ali em separa a armadura. Vai chegando. O Lobinho está indo. O Lobinho está chegando. Os dois vão ali em conjunto. A Miley se aproxima junto com ele. Aquele ataque em equipe. Temos ali a chegada da Miley. Se aproximou. O Batoré vai tendo dificuldade para manter a distância. O Lobo vai ali correndo atrás dele o tempo inteiro. Temos ali o primeiro knockdown. Agora a Miley está no chão. O combo não é prolongado. Ela consegue segurar ali. Por sorte, o Batoré não prolonga o combo. E ela consegue sobreviver. O Lobo ali fica enchendo o saco dele enquanto a Miley se recupera. O Lobo tenta agora uma derrubadazinha. Sorte que ele estava em super armadura. Está safe. Mais uma vez está a Miley no chão. E o Batoré não quer nem saber, meu irmão. O Batoré não quer brincadeira. Já puxou um shift E. Por sorte, a domadora consegue utilizar o escape antes de ser finalizada. A Miley segura a defesa por enquanto. O Lobo agora vai servindo ali de escudo por enquanto. Ele chega. Está em super armadura. O Batoré consegue segurar o dano. Lá vem o grab. Pode ser que não levante mais agora. Não tem mais o escape. Aquele abraço. Mais um round para a senhorita Miley. Um trabalho em equipe. O Lobo foi de um lado. A Miley veio pelo outro. Vemos aqui um trabalho de equipe sensacional da Miley com o Lobo. E vamos aí para o terceiro. E pode ser o último round. Temos ali a primeira rigidez da Miley. O Batoré não consegue prolongar o combo. Batou na resistência. Está safe por enquanto. Miley vai chegando como quem não quer nada. O Batoré vai ficando preso ali. O Lobo cola em cima dele. Temos a Miley se aproximando rapidamente. Temos o engage agora. O Batoré vai tomando bastante dano. Ele não consegue contra-atacar. Mas pelo menos não tomou CC. Temos o Lobo ali chegando junto. O Batoré escapa mais uma vez. Vem o Lobo para um lado. A Miley vai pelo outro. A Miley vai utilizando ali sabiamente o Lobo como escudo para as flechadas do arqueiro. O Lobo continua ali persistente. Temos uma derrubada agora. É a chance do Batoré. Lá vem o shift. É! E dessa vez a Miley não tem escapatória. É explodida a lolizinha. A vitória do Batoré aí que aproxima um pouco o placar. 2x1 por enquanto ainda para a Miley. Miley vai novamente ali passeando pelas flechas. Vai mantendo a rotação dela. Sempre ali atacando em conjunto com o Lobo. Cada um de um lado. O Lobo pelas costas. Ela vai tentando ali flanquear. Temos ali... A Miley agora vai de novo pelo lado. O Lobo está sempre... Ataques coordenados entre o Lobo e a Miley. Ela tomou a rigidez agora. O Batoré não consegue prolongar o combo. Temos agora o Lobo ali atrapalhando um pouco a movimentação. O Batoré tem que defender os ataques e acaba não conseguindo atacar. O Lobo continua fazendo o trabalho de escudo. Temos o knockdown. É o trabalho em equipe de novo. O combo prolongado. E o Batoré é forçado a utilizar o escape mais uma vez. Sensacional ver esse trabalho aqui. A Miley consegue exportar o Batoré saindo do escape. Ela vai indo para cima agora colocando pressão novamente. Temos ali o Lobo colando nele. A Miley vai navegando junto com ele. Temos uma rigidez. Ela defende. Ela joga o Void agora e vai segurando um pouco mais ali para evitar... Evitar mais um CC. O Lobo está chegando lá já. O Lobo vai por um lado. A Miley já estava ali se defendendo as estruturas. A Miley ali invocou o Lobo novamente. Temos ali a tentativa dela. Vai manter na rotação. O Lobo caiu agora. Nem o Lobo conseguiu segurar o dano agora. Foi para o chão também. Quem tomou o CC agora foi o Lobo. A Miley ali parece... Não, não tomou o CC. Está de boa ainda. O Lobo vai indo para um lado. A Miley vai tentando colar pelo outro. Temos uma rigidez. O Knock Down não vem. Ela consegue escapar mais uma vez ainda. O HP dela está baixo. Chegamos ao minuto do combate. 50% de HP para os dois. Ela vai utilizando agora as estruturas para se defender um pouco. Vai para cima de novo. Lá vem o Lobo chegando. A Miley ali vai utilizando ele como escudo. Caiu o Lobo de novo. O Lobo está escorregando agora. Vai chegando os dois juntos ali ao mesmo tempo. Ataques coordenadíssimos ali. O Batalha não pode parar um segundo. O Lobo cola nele. A rigidez do Lobo. Lá vem o Grêmio. Aquele abraço. Meu amigo. Isso aqui é simplesmente sensacional. O Lobo vai ali de mansinho. Insistente. Puxou a rigidez. A Miley estava ali só esperando, meu amigo. Para fazer a finalização. Meu Deus, cara. Vitória da Miley. 3 a 1. 2 a 1. 4 a 1.